Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia, e hoje estamos aqui com uma listinha de alguns idols de K-Pop que são brasileiros ou têm alguma ligação com o Brasil. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue lá no Instagram, que é o arroba Letícia K-Play, tá aqui no cantinho, e é isso, vamos lá! Música Como vocês viram no título, e eu já disse um pouquinho na introdução, hoje eu trouxe pra vocês uma listinha com alguns idols de K-Pop que são brasileiros ou que têm alguma ligação com o Brasil, como terem morado aqui, ou terem familiares que nasceram aqui, moraram aqui, enfim. Gente, eu tentei encontrar o maior número de idols possível, mas é óbvio que existe a possibilidade de eu ter esquecido alguém ou de eu não saber que essa pessoa existia. Então, caso eu tenha esquecido de citar alguém, já deixem aqui nos comentários o nome da pessoa, o grupo que faz parte, ou enfim, quem é a pessoa, pra que eu possa pesquisar mais sobre e assim a gente possa conhecer ainda mais idols que têm alguma ligação com o Brasil. Vamos começar pelo ser humaninho que me deu a inspiração pra fazer esse vídeo, e sim, eu tô falando dele, Daniel de Cal. Quem tá assistindo o Laude já conhece o Daniel, mas eu acredito que existem muitas pessoas que nem sabem da existência dele. O Daniel nasceu nos Estados Unidos, mas morou aqui no Brasil por 5 anos, e algumas pessoas da família dele continuam morando por aqui. Ele sabe falar português, e até mostrou um pouquinho disso já lá no Reality Laude da SBS, que ele tá participando. Inclusive, existem muitas chances do Daniel debutar, mas caso isso não aconteça, não deixem de dar muito amor e apoio pra esse menino, porque ele é ridiculamente talentoso, e a voz dele, gente, é sensacional. Eu não poderia fazer essa lista sem citar o meu primeiro bias de todo o K-pop, sim, eu tô falando dele, Cho Soon-yong, Woods, ou, para os íntimos, Luizinho. O Luizinho nasceu na Coreia, mas morou aqui no Brasil por alguns anos, e foi até jogador da base do Corinthians. Ele ganhou esse nome de Luizinho porque as pessoas aqui no Brasil achavam muito difícil pronunciar o nome dele. E aí o apelido pegou, muita gente até hoje chama ele de Luizinho. Pra ser sincera, eu só chamo ele assim desde que eu conheci o Unique, inclusive saudades Unique. Pra quem não sabe, o Luizinho faz parte de um boy group chamado Unique, que tá sem atividades desde 2015, se eu não me engano, mas até hoje não deu desbende. O Unique é da mesma empresa do Everglow, a Ihua Entertainment. Ele sabe falar português, mas disse que já esqueceu muitas coisas. Se for possível, eu vou botar algum trechinho de algum vídeo dele falando em português aqui pra vocês verem. E aí, meu nome é Luizinho, meu coreano nome é Cho Soon-yong. Antes eu sou jogador de futebol, mas agora eu sou cantor. Eu te amo vocês, obrigado. Tchau, tchau. Ele também participou do Produce X 101 e debutou no X1, mas desde que o X1 deu desbende, ele tá seguindo carreira solo com o nome de Woods. Então, não deixem de dar amor pra ele, porque, gente, o Luizinho, assim, ele é sensacional, tá? Ele é maravilhoso, ele é extremamente talentoso. Então, assim, vocês não vão se arrepender. O idol que causou o maior rebuliço no K-pop até hoje, porque ninguém entendia a ligação desse menino com o Brasil, com certeza é o Ruenin Kai do TXT. Eu lembro até hoje, quando o debut do TXT foi anunciado, e as pessoas surtaram falando que o Kai era brasileiro, que o pai dele era brasileiro, que ele tinha alguma ligação com o Brasil. E aí virou uma confusão gigantesca, porque ninguém sabia realmente qual era a ligação desse menino com o Brasil. Hoje a gente já sabe que, na verdade, quem nasceu por aqui foi o pai do Kai, mas que ele foi pros Estados Unidos muito novo. Se eu não me engano, o pai do Kai foi pros Estados Unidos com 4 anos de idade. O Kai mesmo nasceu lá no Havaí. Inclusive, eu acho que foi em abril desse ano, no To Do, do TXT, o Kai falou que sabe falar 6 idiomas, sendo um deles o português. Porém, pra nossa infelicidade, seguimos sem nenhum videozinho do Kai falando alguma palavrinha em português pra gente saber se isso é verdade ou não. Mas, quem sabe um dia vem aí, né? Quem sabe a Big Hit podia mandar o TXT pro Brasil pra gente ver o Kai falando em português. Fica a dica aí, Big Hit, se você estiver assistindo esse vídeo. Manda o TXT pro Brasil, por favor. O Victor Han é brasileiro, nasceu e morou aqui por muitos anos. Ele foi pra Coreia, treinou lá por algum tempo, debutou em uma banda de rock, mas foi expulso do grupo por ter quebrado uma baqueta. Sim, gente, é sério. Essa é uma das histórias que eu acho mais ridículas no K-pop até hoje. O Victor foi expulso da banda por ter quebrado uma baqueta. E se eu não me engano, isso aconteceu, tipo, um mês depois dele ter debutado. Hoje, o Victor tem um canal no YouTube chamado Victor the Drone Destroyer, onde ele posta covers e diversos outros tipos de vídeos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra que vocês possam ver e acompanhar o canal dele, porque o Victor é maravilhoso. Essa próxima pessoa que tá aqui na lista me deixou em completo choque. Por quê? Porque é um grupo que eu acompanho desde que eu cheguei no K-pop, e eu não fazia a menor ideia dessa informação, gente. Eu fiquei chocada quando eu li isso, eu tô falando sério. O Mark, do GOT7, nasceu nos Estados Unidos, mas aos 4 anos de idade veio morar aqui no Brasil. Algumas pessoas dizem que ele morou em Recife, algumas pessoas dizem que ele morou em Belo Horizonte, mas ninguém sabe ao certo realmente em qual cidade do Brasil o Mark morou. Eu não achei nenhum vídeo do Mark falando alguma coisa em português, eu nem sei se ele sabe falar alguma coisa em português, eu também não encontrei informações sobre isso. Mas o que a gente sabe é que o irmão do Mark, o Joey, nasceu aqui no Brasil. Enfim, é isso, eu fiquei extremamente chocada, gente, eu não fazia a menor ideia dessa informação. Quando eu li o nome do Mark, eu fiquei assim, hã? O Mark morou no Brasil e eu não sabia disso, mas é isso. O BM, integrante do Card, nasceu nos Estados Unidos, mas o pai dele já morou aqui no Brasil. O BM contou em uma entrevista que todos os primos dele sabem falar português, menos ele. E assim, né, gente, vamos ser sinceros, o BM pode não ter nascido aqui, pode não saber falar português, mas o público brasileiro de K-pop adotou não só o BM como o Card, de uma forma tão apaixonada, que se eles quiserem sair por aí falando que são brasileiros, eles têm passe livre pra isso, porque a gente ama eles demais. O Card tá em atos no momento, porque o Jacef tá no exército, mas o BM tá em atividade, ele lançou algumas músicas que, por sinal, assim, tão maravilhosas. Então, não deixem de conferir e dar muito amor pra esse homem, porque ele é sensacional e o mundo é dele. E por último, mas não menos importante, é óbvio que eu não podia fazer esse vídeo sem falar da Leia, ou Larissa, do Black Swan. Se eu não tô enganada, a Larissa é a nossa primeira idol de K-pop brasileira, assim, real oficial, né? A Larissa nasceu em Curitiba, no Paraná, e morou aqui praticamente a vida toda, até ir pra Coreia aos 13 anos de idade pra ser trainee. Pelo que eu encontrei de informações, eu não sei se isso tá correto, primeiro, a Larissa ia debutar no Runya, antigo girl group da Doctor Music. Mas, depois de algumas integrantes terem deixado o grupo, a empresa resolveu ter, digamos, um recomeço, mudou o nome do Runya pra Black Swan, e assim, felizmente, nós tivemos o debut da Larissa. Inclusive, não deixem de dar amor e apoio e carinho o mundo pro Black Swan, porque as meninas são, assim, gente, uma fofurinha, e elas merecem demais, assim, sério. Dêem amor ao Black Swan. Estã, Black Swan. Mas, é isso, muito obrigada que assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho